A dengue tem sido uma preocupação constante. Dessa situação há anos já. Num período anterior nós tínhamos grande quantidade de mosquito, porém não tinha circulação do vírus. Hoje a gente pode dizer que nós temos uma série de seringas voadoras, algumas delas com o vírus, outras sem. Então, nada mais é que uma população vetorial muito alta e com a circulação do vírus no município. Então isso é preocupante, podemos falar até que estamos numa situação epidêmica. O boletim semanal da dengue publicado nesta semana pela Secretaria de Estado da Saúde registra mais de 52 mil casos notificados no Paraná, com 11.678 confirmações. São 3.725 casos a mais, um aumento de 47% em relação aos números do informe anterior. Os dados são do 32º Informe Epidemiológico do Novo Período Sazonal da Doença, que iniciou no dia 1º de agosto e deve seguir até julho de 2022. O município de Pato Branco está entre os municípios do estado, que segue com números elevados. Nós temos mais de 2.300 notificações, então a dengue também é uma doença de notificação compulsória. A partir do momento que o paciente tem sinais e sintomas sugestivos de dengue, é feita essa notificação pelos profissionais que estão atendendo, tanto na UPA quanto na Unidade de Saúde, nos hospitais, clínicas, todo mundo está fazendo essa notificação. Os pacientes que são confirmados já são mais de 306 casos confirmados. Nós temos uma diferença nessa confirmação, porque a gente precisa encaminhar esse exame para o LACEM. Então o exame de sorologia é feito a partir do sexto dia do início dos sintomas do paciente. A partir do sexto dia, preferencialmente no décimo dia, e pode ser feito até 90 dias do início dos sintomas. O diretor da Vigilância em Saúde explicou que a região norte da cidade tem índice alto de infestação. Onde a gente coletou os dados de larva e tubitos é onde está acontecendo a doença propriamente dita. Então é Barro Fraron, Vila Isabel, Bortote, aquela região, Pinheiros, que são os bairros mais afetados. Assim que aparecerem os sintomas, é preciso procurar atendimento médico. Febre, dor no corpo, dor atrás dos olhos, manchas pela pele, fraqueza, náusea. Procure atendimento médico. Em tratamento médico para iniciar o seu tratamento. O tratamento do paciente começa imediatamente. Vai fazer a medicação, paracetamol, dipirona, não vai usar ibuprofeno, A.S., que esses não são recomendados. Então o que é recomendado para acetamol é dipirona. E a hidratação. A doença tem uma fase crítica, que é do terceiro ao sexto dia do início dos sintomas. Então é nesse período que podem acontecer as hemorragias. Então quando a gente fala de dengue hemorrágica. Rodrigo Bertol ressalta a importância de eliminar os criadouros. Retirar os lugares onde depositam água, que são vários lugares que a gente sempre comenta, né? E que cada um faça a sua parte e a parte do vizinho também. Então se as pessoas não se comunicarem, se os vizinhos não se falarem, se não tiver empatia E se não ocorrer uma proatividade da sociedade, nós não vamos resolver esse problema.